Primeiramente, doutora Maria, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, parabéns pela honraria. E como é para você esse reconhecimento? Olha, eu já advogo há 28 anos e o meu escritório é por sede própria, tem uma boa equipe, as minhas advogadas que trabalham comigo, somos uma equipe muito bem estruturada, todas com mestrado, pós-graduação, mestrado e doutorado em direito desportivo, família, civil, trabalhista e previdenciário. Então, já estamos atuando há mais de 28 anos no mercado e esse é o primeiro prêmio, eu estou muito grata por ter sido homenageada nessa noite. Quais seriam os destaques da sua empresa, os serviços que são prêmio em destaque? Direito desportivo, é uma área muito boa, nós trabalhamos com, atuando, dando assessoria jurídica a clubes, as jogadoras de futebol nacional, internacionalmente e entramos nessa área. O período da pandemia foi o melhor para nós, porque como estava todo mundo em casa, os nossos sites tiveram muito acesso e tivemos muito trabalho nessa época, que estava todo mundo em casa, todo mundo utilizando a internet. Então, para nós foi o destaque maior em 2020, foi direito desportivo. E as outras áreas também, civil, previdenciário, trabalhista, família, são áreas que são muito boas e que nós já temos o nome de tantos anos atuando no mercado. Já temos uma certa credibilidade e a excelência do nosso trabalho, que é muito importante. Eu estou grata por hoje, grata a Deus, grata a ANSEC e grata a essa oportunidade de receber a sua premiação. Sim, queria agradecer também, é uma oportunidade única de estar aqui, muito obrigada pelo prêmio. Queria agradecer a doutora Maria Pessoa, o escritório de advocacia e a equipe, de trabalhar com ela há nove anos e ser uma pessoa muito especial na minha vida. Nossa, parabéns, trabalho lindo de vocês, eu agradeço a presença, muito obrigada. Gratidão a Deus por estarmos aqui, gratidão a essa casa, a ANSEC que nos recebeu. 28 anos de profissão, a primeira vez que eu fui premiada. Estou muito grata a Deus por tudo isso e só tenho gratidão. O momento da pandemia fez com que o nosso escritório de advocacia, que já está atuando há 28 anos, se renovasse. Entramos para a área do direito desportivo, atuando na assistência jurídica a jogadores de futebol, a clubes, intermediando vendas de jogadores de futebol para o exterior, tirando vício e passaporte para jogadores que atuam já internacionalmente. O nosso escritório, estamos atuando já a nível nacional e a nossa meta para 2021 é atuar internacionalmente. Olá, sou Vanessa Alexandra Moura, trabalho com a doutora Maria Pessoa de Lima. Trabalho com direito do trabalho, direito cível, com os tratados de direitos internacionais, direitos humanos, a Constituição Federal e a legislação em vigor. Principalmente fazemos ações de indenização. Visite a nossa página do escritório, obrigada a todos. Boa noite a todos, me chamo Thais Caroline, sou formada em direito e também trabalho com a doutora Maria Pessoa. Atuo na área de direito cível e direito de família também, ações de indenização por erro médico, dano moral, pensão alimentícia, divórcio, entre outros. Visitem o nosso site, é um prazer estar aqui essa noite e desejo uma noite memorável a todos. Obrigada. 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 Obrigada.